E no vídeo de hoje, o nosso quadro Perguntas dos Inscritos. Olá, bruxarada! Todos bem? Eu espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, eu sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E se você chegou até aqui, como sempre falo, por acaso não foi. Então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria. Que inclusive, nós estamos aí com um sorteio, quer participar? Então corre lá no nosso Instagram, leia as regrinhas no post, são dois prêmios maravilhosos. O sorteio será aqui no canal do YouTube, ao vivo. Então corre lá e dá uma olhadinha. E se você não é membro do nosso canal, tá esperando o quê? Tem muitas vantagens pra ser membro aqui do canal, hein? Venha fazer parte, tem um botãozinho seja membro ao lado dos inscritos. Dá uma olhadinha nos pacotes, qual o mais vantajoso pra você e venha fazer parte aqui da nossa família. Quer aprender bruxaria, não quer? Então tem muito conteúdo aqui, gente. Tem muito conteúdo no canal, gratuito, aulas gratuitas. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu gosto, gente, de trazer esse quadro aqui no canal. São perguntas bem interessantes, de vários inscritos. Separei algumas, porque tem muita pergunta mesmo. E aí acaba ajudando também outros seguidores aí, né? Que às vezes tem dúvida em alguma pergunta. Então vamos lá responder as perguntinhas. Então, bora lá. Primeira perguntinha, achei interessante. Existe feitiço, Isa, para a pessoa não descobrir que está enfeitiçado? Tem. Tem, sim. Você faz um feitiço pra uma pessoa. E se aquela pessoa quiser descobrir, ela não consegue. Se você bloquear a visão dela. Então a pessoa não vai conseguir descobrir que está enfeitiçado. Existe, sim, gente. E existe mais que um feitiço que faz com que a pessoa não descubra que está enfeitiçado. Então, respondendo a sua pergunta, existe. Segunda perguntinha. Isa, qual o melhor método para se proteger de um ataque vampírico? Escudo mágico. Além de vários banhos também e rituais. Isa, sinto uma energia densa quando invoco o Hecate. Mas é uma energia gostosa. É normal? Sim, é normal. Hecate é uma deusa, já com uma energia muito densa. Então, dependendo aí se você ativou algum epíteto dela em que ela venha mais sombria, a energia é muito mais forte. Então, sim. Nesse caso, é normal. Isa, minha amarração com a pombagira não deu certo. O que você acha? Faço novamente? Bom, então, amor, eu não trabalho com energias de pombagira. Então, eu sugiro a você que vá até o local conversar com a pombagira. Por quê? Que não deu certo. Enfim. Isa, como saber se estou amaldiçoado? Através dos oráculos. Através dos oráculos você consegue descobrir se tem aí azaração, cruzamento no seu caminho, ou seja, amaldições. Isa, posso cultuar Hecate junto com os orixás? Sou um bandista. Sim, você pode, tá? Hecate, bruxaria, é livre. A não ser que dentro da sua religião existam regras em que você não possa cultuar outra divindade fora, tá? Mas caso não, cultuar Hecate fora da religião pode sim. Não tem problema nenhum. Isa, como faço para me livrar de uma pessoa que suga as minhas energias? Bom, feito isso. Trabalho realmente além de uma proteção para que você não seja sugada por essa pessoa. Ainda mais se você tem ali a pessoa muito próxima. Então, de fato, fazer um ritual para banir aí essas energias nocivas. E se for energias emanadas a você, tem pessoas que sugam, mas nem sabem, né? Que estão fazendo ali todo esse processo ruim. É inconsciente. Agora, se você tem, sabe, que aquela pessoa faz realmente ali, te energia, te suga, na verdade, é uma roscada aqui, que suga a sua energia de forma consciente, ela te deseja o mal, Então, aí, é fazer realmente um reverso, mandar de volta para aquela pessoa. Energia que ela, consciente, está mandando a você. Está sugando as suas energias positivas. Então, é, de fato, um ritual de banimento. Isa, posso fazer um trabalho para prejudicar uma pessoa sem me prejudicar? Bom, aí depende, né? Depende muito do trabalho que você vai fazer e também do que você acredita. Isa, qual o melhor óleo para ter progresso? Eu gosto do óleo coroa de sucesso, né? Porque ele traz isso, prestígio, né? Que você seja notada, que você tenha êxito, sorte, realmente ali, brilho, né? Ofuscando. Eu gosto bastante do óleo coroa de sucesso. Para mim, é o melhor para trazer esse êxito, esse progresso todo. Podemos consagrar instrumentos mágicos na lua minguante? Eu, particularmente, não faço, tá? Eu gosto mais de fazer se há écate numa lua negra. Caso não, eu consagro numa lua cheia. Então, é muito pessoal isso. Mas eu, particularmente, não gosto de consagrar nenhum tipo de instrumento mágico na lua minguante. Isa, fiz um feitiço com écate. Mas o prato explodiu. Foi aceito? Então, amor, depende do feitiço que você fez. Aqui você não colocou. Se foi um feitiço de banimento, de expurgar, aí se tiver energia muito densa, nociva, é até normal o prato explodir. Então, eu sempre falo para tomar muito cuidado quando vai fazer um reverso, um trabalho de banimento, para colocar ali no recipiente que não vá explodir. O inox, por exemplo, é o melhor. Agora, se não foi um feitiço de banimento, aí precisa ver realmente nos oráculos por que o prato explodiu. Se teve muita energia ali no local, o que aconteceu? Aí, de fato, os oráculos respondem. Isa, fiz um trabalho com Lilith, mas surgiu o efeito contrário. O que eu faço? Bom, como você fez esse trabalho com Lilith? E o que era esse trabalho? Então, isso tudo precisa ser visto, né? Os oráculos, mais uma vez aí, eles respondem o que foi que aconteceu. Por que é que você pediu uma coisa e a divindade fez o contrário? Então, de fato, eu coloco os oráculos aí, porque eles são excelentes para responder o porquê que houve que aconteceu isso na sua magia. Fiz um feitiço de corte limpa, mas a vela chorou demais. Eu devo refazer? Sim. Deve refazer, sim. A vela não pode chorar tanto. Depende. Qual vela chorou mais? A preta ou a branca? Né? Então, precisa ser visto também. Eu faria novamente. Espera uma semana e refaz o feitiço. Quais oferendas diárias aos deuses antigos? Bom, depende da divindade. Cada divindade tem uma oferenda. Aí, precisa ver qual deus ou deusa você está cultuando, pesquisar, estudar o que aquela divindade gosta para você ofertar. Então, aí depende muito. Não é uma oferenda para todos os deuses, não. Aí, eu sugiro que você pesquise cada uma dessas divindades para você fazer certinho, fazer o correto. Isa, posso usar os espíritos inquietos de Hecate ao meu favor? Bom, poder você pode. Você tem bastante experiência em trabalho com a deusa Hecate? Então, eu sugiro que você tenha bastante experiência já, um trabalho de tempo com ela, para você utilizar aí o epíteto Anásia Nerói e você invocar os espíritos inquietos para trabalhar ao seu favor. Caso você não tenha tanta experiência, então, eu sugiro que você pesquise mais sobre a deusa, faça pequenos feitiços para depois você avançar aí para os espíritos inquietos. Poder pode, mas você precisa ter mais experiência. Se for o caso, se você já tem um trabalho ali de tempos com ela, então, não tem problema. Isa, qual o melhor feitiço para adoçar alguém? Sim, o jar, né, gente? A rani jar é um feitiço poderoso, né, do sistema rudu. Eu adoro fazer esse pote de mel. Ele é muito eficaz. Então, um feitiço de adoçamento, um dos melhores, meu queridinho, de fato, é ele. É bem potente, sabendo conjurar, fazer ele certinho a conjuração, ele dá muito certo. Isa, preciso me iniciar para praticar rudu? Dudu, não. Vudu, sim. Rudu, não. Rudu não tem iniciação. É só você começar realmente a estudar, entender sobre ervas, começar aí a sua prática sem problema nenhum. Rudu. No vudu, que é uma religião, então, sim, existe iniciação. Pois bem, gente, algumas perguntinhas aí. Eu sempre vou trazendo aqui no canal, acho importante, né, trazer essas perguntas, né, Gente, com bastante dúvida, principalmente na hora de invocar divindades, na hora de fazer um feitiço. Tem muita coisa aqui, eu separei algumas, mas aí eu vou trazendo aqui no canal de todo mundo, eu vou responder. Gente, espero que vocês tenham gostado aí, que essas perguntas também tenham te ajudado. Caso você tenha aí dúvidas sobre alguma delas, né, sempre ajuda, né? Deixem aqui nos comentários também sugestões, temas que vocês querem que eu traga aqui no canal. Um grande beijo a todos vocês, que os deuses, e aí a Deusa Eca te abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho